Que bonito seria? É evidente isso, cara. Um banda tem que ser um banda. E isso é verdade, tá? Ó, eu procurei aprender com um monte de gente de linhas diferentes. E, pô, Adriano Herveiro, quanto que eu aprendi com aquele cara. Ele estudou com o Saraceni, ele também teve abertura pra estudar com outras pessoas. O Mato e Silva, o André Luiz, o Márcio Caim, que eu estudo e aprendo muito com ele. Porque, cara, são pessoas que são de ramificações diferentes. E aí, cara, tá tudo certo. Claro. Tudo serve. Pega, coloca num bolo só e usa pra ajudar os outros. Exatamente. É isso que eu penso também. Porque quando eu vou nos terreiros, eu sempre vou assim. Não como médium, Márcio. Eu vou lá pra aprender e pra ver a beleza que é um banda. Porque eu fui lá na casa do Gilson, lá na Zona Leste. Da mãe Luciana, que é a Amélia Vai. E são terreiros muito lindos, muito gostosos de estar, energia. Entendeu? E é isso. É você estar num lugar e aprender. E assim mesmo os dirigentes, sacerdotes, começar a ir como médium e aprender sobre outras casas. Ter humildade de pisar num outro terreiro com respeito. Isso. E evitar sentimento de ciúme, inveja, né? Que nem você falou que passou por isso. Poxa, se você chegou lá te inindo pra trabalhar, a espiritualidade te conduziu porque, pô, Márcio, vai logo pra lá. Você tá precisando trabalhar. A gente tá querendo trabalhar. Se você resistisse, ia ser ruim pra você. E a espiritualidade não ia cumprir o propósito contigo. Ia cumprir com outra pessoa. Sim. Mas eles querem te ajudar também e você também sentiu o chamado. Então, pô, o Márcio vai passar por todo o desenvolvimento, sendo que ele já está acoplando, já está conseguindo dar a passagem. Então, isso daí eu vejo que pode mudar. É questão de percepção. Às vezes a pessoa tá te indo ali, tá precisando trabalhar, tá com energia em excesso. Vamos ver, vamos ver como é que essa pessoa tá. Vamos passar pelas entidades, vamos sentir, tá preparado, tá firme, tá convicto. Então, beleza. Tem gente que vai precisar passar por um preparo maior e tem que passar. Claro. Pra não fazer besteira. Não pode virar bagunça também, um terreiro. Tem caso e caso, né? Sim, exatamente. Isso aí, vamos lá. Valéria Bressan. Acredito que estamos sendo mais ajudados enquanto achamos que estamos ajudando. Normalmente, essas pessoas abrem portas para que possamos exercer nosso Dharma e desenvolver nossas potências. Isso aí. Diego Roque. Espírito de luz não tem personalismo. É isso aí. Eu também concordo em gênero, número e grau. Vitor Daniel Moraes. Acho que a galera se confunde muito quando dizem que Exus são espíritos em evolução. O povo pensa que são atrasados e se esquecem que todos os espíritos estão em evolução. Todos seguem aprendendo. É isso mesmo. Exatamente. O cara fala isso achando que tipo, ah, eu tô no top 3 aí dos espíritos e o Exu não, né? Isso aí é... É porque as pessoas sempre colocam em um grau a mais que os outros, até com a religião, né? Porque acho que às vezes o que é umbanda, o mexer mesmo com a energia mais próxima ao ser humano. A umbanda é mais próxima ao ser humano. Se você for ver que a umbanda é uma união, todo mundo fala cristão, religiões de origem, que é o xamanismo, e o africano. Mas se você for ver a história da umbanda e os ritos, tem um pouco de cada religião também. Ela é... Se você ver... Se estudar um pouquinho, você vai ver que ela tem uma base também judaica. Se você ver que um pouquinho ela tem uma base islâmica também, com os corrinhos na cabeça, tudo. Então, ela não é só essas três bases. Se você aprofundar, você vê que ela é uma enorme. E as pessoas às vezes desvalorizam a umbanda. É verdade, cara. Essa questão ainda do Oriente Médio, cara, é muito presente. Tanto que lá no começo tinha o orixá Malay, né? Que era de origem... Muçulmana. Muçulmana. E tava ali. E tem o culto de... Como é que é que o... Até conversei com o Vitor esses dias aí. Que é do Maranhão lá. Que tem uma linha... Me fugiu o nome agora. Que tem uma linha que são os povos turcos. Que eles vêm numa linha do Oriente Médio. Ciganos, por exemplo. Ciganos, às vezes as pessoas vão numa gira e já chegam querendo falar em espanhol com o cigano. Mas quem disse que aquele cigano fala em espanhol, cara? Exatamente. É verdade. Tem muito lado dos ciganos que vem da Índia. Da Romênia. Da Romênia. Então não tem como você chegar e falar, é isso, padronizar a entidade. É verdade. O Tambor de Mina, lembrei. Ah, Tambor de Mina. Lá do Maranhão. Achei interessante. Ele acabou de mandar aqui o culto que a gente tava conversando. E nesse Tambor de Mina, pô, tem esse lance aí do Oriente Médio. Vêm os povos da Turquia e tal. Pô, e aí o que eu penso? Lá, você vai pro Oriente Médio. Não há condição de se fazer um trabalho mediúnico, porque as convicções religiosas são diferentes. Esses espíritos precisam trabalhar. Opa, vamos encontrar um lugar lá no Brasil. A gente tem alguma ligação. A gente tem uma ligação com você de outra vida, lá do Oriente Médio mesmo. Vem aqui, resolve o problema os dois juntos. Evolui os dois juntos e já era, cara. Você lembra do que o Joe Deley falou? Dos muçulmanos que trabalhando com ele? Sim. Eles estão aparecendo. E olha, não vai se estranhar muito que a Umbanda vai começar a crescer. Vai vir entidades relacionadas aos sábios rixes também. Porque eles colocam tudo a identidade do Oriente. Mas é a mesma coisa antigamente, a identidade baiana. O Zé Pilint, ele vinha na linha dos baianos. De repente ele saiu e se tentei ver a linha dos malandros. A linha do Oriente vai começar a desmembrar. Você vai ver. Linha dos taoístas, linha dos rixes, dos sábios antigos da Índia. Isso aí, com o tempo, você vai ver. Como eu falei, ela está em expansão. Então, de hoje em diante, você não sabe o que vai acontecer com Umbanda. E o taoísmo, cara, tem uma ligação com Umbanda legal, cara. Tem uma similaridade em algumas coisas. Tem a questão da esquerda, da direita. E apresenta um mestre taoísta lá de vez em quando na Umbanda. Cara, é a questão assim. A abrangência. Eu acho que a Umbanda nasceu para receber os espíritos que estavam ali bem intencionados e não eram aceitos em determinados lugares. Então, não precisa ter esse preconceito. Pô, chegou ali um espírito que se chama João da Silva. Ah, mas não tem linha do João da Silva. Peraí. Você está sentindo a energia? Está sentindo a intenção? Você é médium? Você é sensitivo? O que está passando? Ah, é formidável. Então, pode chamar Hebe Camargo. Está lá. Está fazendo o bem. Eu acho que a gente tem que começar a abrir um pouco mais a mente para isso. Fora isso também. Porque tem o Zé de Moraes. Muita gente está querendo falar que estão embranqueando a Umbanda. Sim. Mas eu acho o seguinte. O Zé de Moraes... Tudo bem. Algumas pessoas falam que ele não foi o fundador. De fato. Pode ser que ele não tenha sido o fundador da Umbanda. Porque realmente a Umbanda existia antes do Zé de Moraes, através do culto dos povos originários, dos índios, que traziam o pensimento, o canto, como foi dito, e as rezas, juntamente com os cultos africanos trazidos dos escravos. E aí, de repente, sentiu a necessidade de manifestar. Numa época racista, preconceituosa que era, que os negros não tinham a vez na época, tinha que vir o quê? Um branco, para poder impulsionar a Umbanda. Então, a espiritualidade fez o caminho certo. Eu sei que vai chocar para muita gente, que é muito... Não. Não é isso. Mas, pensa bem. Como é que a Umbanda ia surgir no mundo onde existiu racismo, preconceito e intolerância? A chance de ela crescer entre as pessoas seria mínima. Então, a espiritualidade fez o certo. Vamos mandar um... Eu estou colocando para a pessoa pensar. Entre aspas. Uma pessoa que em outra vida, que espírito não tem forma. Foi um negro, um sábio negro, um preto velho. Vamos mandar ele como um branco, que veio como Zélio de Moraes, para impulsionar a Umbanda. Se você vai saber ampliamente, vamos ver. O Zélio de Moraes pode ter sido uma encarnação de um negro, que tem uma missão mais para frente de uma Umbanda? Pode. Por que não? E cai por terra. Porque quem crê em reencarnação, sabe que você, numa outra vida, foi muçulmano, numa outra vida você foi do culto africano, numa outra vida hindu. Nessa vida você pode ser um médium e estar recebendo várias entidades e várias ramificações. E às vezes muitas pessoas que criticam, quem sabe não foi o senhor de escravo lá, que criticou muito os negros, e agora vem com um negro revoltado com um branco que impulsionou a Umbanda. Tem que colocar todas essas coisas também. A reencarnação, a questão da reencarnação faz cair por terra várias coisas, né? Várias questões. Tanto que quando foi o Zélio, ele começou a trabalhar com o Caboclo Sete Encruzilhadas, teve um momento que eles falaram, mas eu estou vendo um padre ali. Ele falou, mas você está vendo uma outra vida. Exatamente, é ele mesmo. São várias possibilidades, né? Sim. Muito bom. A gente tem que abrir a mente para pensar mesmo, cara, porque senão a gente fica numa linearidade, assim, muito... E às vezes por causa da religião. A gente fica preso à religião. À religião. E a gente tem que parar de pensar na religião e espiritualizar mais. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, O episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Fahel Molina falando. Um grande abraço.